A atividade física é muito importante para todos os seres humanos, mas mais ainda para as pessoas com deficiência, porque a atividade física auxilia no desenvolvimento das capacidades, das habilidades. A pessoa com deficiência tem que fazer atividade física para manter a sua condição e não ter maiores perdas, além das que ela já tem, pela deficiência. Por isso é muito importante que tenham oportunidades, que tenham espaço na academia, nas atividades físicas no clube, para que ela tenha espaço onde fazer essa atividade física.